Qualidade e empenho para cativar mais e mais fãs e amigos por onde passam. São 35 CDs gravados e 2 DVDs. 7 discos de 1. DVD de 1. Prêmio Arsorianos. Inzutier. Prêmio Pintor Matheus Teixeira. Troféu Passador. Prêmio Tim. Os Monarcas trazem vários sucessos que ficaram eternizados nos programas de rádios e televisão. O Vento. O Vento foi, o Vento vem, será que vem? A Baleira Grossa. Essa baleira é antiga, aí vem da fronteira. Eu tô surpendo na baleira. Olá, boa noite. Hoje, a gente está aqui, você tem um pouco de chão. Vem aonde que daqui a pouco eu tenho aquele mega bailão com o Grupo Os Monarca. É onde sempre quando o Grupo Os Maiorca vem pra Guarapuava, sempre casa cheia. E hoje é Guarapuava, o grupo aqui, você tem um pouco de chão, a casa está cheia. Eu vou conversar aqui com o vocalista do Grupo Os Monarca. Boa noite, seja bem-vindo à Rádio 93 FM. Seja bem-vindo agora pro Ava. Boa noite, meu amigo. Boa noite aos ouvintes da 93 FM. E pra nós é sempre uma alegria voltar aqui ao Fogo de Chão, trazendo um pouco da música gaúcha pra esse pessoal que é carente e gosta menos da música fandangueira, o estilo dos Monarcas, né? E o Grupo Os Monarca já faz tempo que estão na estrada aí e as músicas dos Monarca é rodada em todo o Brasil, né? Graças a Deus, tem bastante trabalho bonito e o bom é que as pessoas gostam e sempre estão pedindo nas rádios, nos programas de rádio e pra gente é uma alegria poder fazer esse tipo de música sendo bem recebida por todos. Então com certeza hoje a casa vai ser cheia, vai ser aquele bailão aqui no Seja Fogo de Chão aqui em Guarapuava, né? Verdade, não podia ser diferente, né? Sempre que os Monarcas vêm aqui no Fogo de Chão, sempre casa lotada e hoje não ia ser diferente, apesar da Copa, tudo, dos jogos, mas igual o povo compareceu e a gente vai cantar pra todo mundo. Muito obrigado e bom baile pra vocês. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, boa noite. Seguindo aqui no CQG Fogo de Chão, eu vou conversar com o Gui Farrita do Grupo Os Monarca, gente, onde que vai fazer esse grande baile aqui em Guarapuava, no CQG Fogo de Chão. Então, boa noite, seja bem-vindo à 93FM e também aqui na cidade de Guarapuava. Um abração a todo esse povo de Guarapuava e dizer que é uma alegria mais uma vez, pela segunda vez a gente está iniciando aqui no CQG Fogo de Chão e aqui com o amigo Alencar Souza, né? Na 93FM, dando aquele abraço a todo o pessoal de Guarapuava. E sempre quando os Monarcas vêm para Guarapuava, esse ano já é a segunda vez e sempre a casa cheia, né? E essa vez, com certeza, o povo está chegando, o povo não somente da nossa cidade, também município vizinho. E o Grupo Os Monarca já tem o nome no Brasil todo, sempre as músicas rodadas, as rádios de todo o Brasil, né? É, graças a Deus aí nós temos uma amizade boa com esse povo daqui. Eles já assimilaram o nosso repertório há muito tempo que estamos na estrada e o conhecimento é tudo, né? Então nós temos, graças ao apoio de vocês também, o pessoal de rádio, né? Que rodam nossas músicas e isso é uma somatória que faz os Monarcas crescerem e poder levar o nosso trabalho a todos. É muito obrigado e bom baile para vocês e também para o Grupo Os Monarca. Boa noite. Ah, boa noite, mas eu quero ter avisado antes que eu tenho um CD, João, o Geniro do Santos lançou um CD também, que é... Ah, lançou um CD, então? Isso, tenho aí, enquanto o pessoal quiser, é só procurar comigo aí ou então na gravadora multimídia, tá? Um abração, né? Muito obrigado, abraço, bom baile. Música Música Nunca mais nasci com o capitão T 있고 a grande e�anção É, samba, докумência Eu, eu, eu nunca Você sabor eu 정도 Eu dançava Boa hora da primeira